Olá, tudo bem? Nós somos do grupo Give Your Jumps, composto por alunas do terceiro ano de farmácia pela Universidade Estadual de Londrina e o nosso trabalho é intitulado Rendezivir, o primeiro fármaco aprovado para o tratamento da Covid-19. Meu nome é Júlia e juntamente com a Juliana, nós estamos responsáveis pela apresentação do nosso pôster. E para começar a introduzir vocês no assunto, nós temos que falar que o Rendezivir é um medicamento que foi desenvolvido pela farmacêutica Gilead Sciences, porém o seu primeiro uso foi para o tratamento do ebola. Com o passar dos anos, alguns estudos foram realizados e o que constatou é que o Rendezivir possui um amplo espectro antiviral, iniciando assim o tratamento de outras doenças virais como o mesmo. Ele é um profármaco e a sua síntese provém de um fosforamidato mais um análogo de adenosina. O seu mecanismo de ação ocorre através da síntese da RNA polimerase, compilando assim na diminuição da produção de RNA viral. Além de todos os achados clínicos previamente disponíveis na literatura, em 2020 o o Rendezivir se tornou o primeiro fármaco a ser liberado pelo FDA, o Food and Drugs Administration, para ser utilizado no tratamento de pacientes com a Covid-19. Como objetivo do nosso trabalho, nós avaliamos algumas evidências clínicas e moleculares do Rendezivir no tratamento de infecções causadas pelo vírus SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19. E o que nós achamos dessa avaliação que fizemos foi o que consta na figura abaixo, em que ela ilustra um esquema da replicação e inibição viral da SARS-CoV-2. Na replicação viral, primeiro ocorre a fixação da partícula de coronavírus no seu receptor específico, ECA2, e a remoção do revestimento do vírus após a absorção nas células PD. O SARS-CoV-2 é constituído por uma fita de RNA simples e o seu processo de replicação é dependente do complexo enzimático, chamado de polimerase de RNA, dependente de RNA, o que é codificado pelo vírus. O Rendezivir é um monofosforamidato de um análogo de adenosina. Ele entra na célula hospedeira na forma de um prófármaco e, sendo assim, precisa sofrer uma série de reações para que possa desenvolver a sua ação. É convertido em monofosfato de nucleosídeo e, posteriormente, em trifosfato de nucleosídeo ativo, o NTP, o qual possui uma estrutura semelhante ao ATP. O NTP, então, se liga competitivamente ao RDRP viral, com uma eficiência semelhante ao ATP, que era utilizado como um substrato para a continuidade da reação de replicação viral. Quando o NTP é inserido na cadeia, ele leva a sua terminação e, dessa maneira, suprime a replicação viral. Nas evidências clínicas, nós temos que, após a liberação do FDA para o uso do Rendezivir nos casos de COVID-19, diversos estudos começaram a ser realizados ao redor do mundo, avaliando a eficácia desse fármaco em pacientes, visto que os resultados in vitro se mostraram proeminentes. Os estudos realizados mostram, então, a eficácia do Rendezivir na diminuição do tempo de recuperação necessário. Porém, a sua monoterapia não se mostrou suficiente para todos os pacientes. Até o dia 11 de novembro de 2020, a COVID-19 já tinha atingido um número de 1.231.309 mortes ao redor do planeta. Concluímos, então, com toda essa pesquisa e leitura, que apesar dos ótimos resultados in vitro na inibição da replicação viral, os estudos em vivo nos mostram que o Rendezivir ainda está longe de alcançar resultados tão satisfatórios na monoterapia contra a COVID-19. Apesar da necessidade em acharmos uma cura para esse vírus tão letal, ainda são necessários novos estudos para avaliação de possíveis novas terapias, e, inclusive, uma possível terapia conjunta. Se você gostou do nosso trabalho, por favor, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Deixe as suas dúvidas nos comentários. Muito obrigada!